Vê, Eric Cheynega, sais com a manega, é mesmo assim, nego Vê, é mesmo assim, nego Não vão conseguir matar todos, todos Eles não vão, não conseguir matar todos Eles podem até matar um de nós Talvez dois, ou vinte e dois Mas não vão conseguir calar a voz De multidões, de gerações Vão ter de preparar muitos caixões Foi assim em todas as revoluções Nós não seremos a exceção à regra Eles é que vão ficar com as mãos vermelhas De sangue inocente, de um povo carente Justiça, igualdade e uma vida decente Eles podem até distribuir, reboçados Vamos recebê-los com todo o agrado Viver ajoelhados ou morrer de pé A escolha de quem não tem nada a perder Por uma causa justa, vale o sacrifício Para os nossos filhos será o benefício Não vão conseguir matar todos, todos Eles não vão, não conseguir matar todos, todos Afinal a voz de Deus é a voz do povo, povo Eles não vão, não conseguir matar todos, todos A guerra sempre será inevitável Para quem está na condição desfavorável Deplorável, lamentável Num país onde a vida do povo é descartável Negociável, é desprezível Por causa da ganância eles baixam esse nível Matam ativistas, atiram por nas vistas Não sabem dialogar, fazem ameaças Homicidas, esses parasitas Andam todos gordos, vivem no conforto Com o dinheiro do povo, isso até dá nojo Fabricam mentiras, distorcem notícias Manipulam leis, para seu próprio benefício Invertem os papéis, estratégias de intimidação Com as forças de uma polícia A serviço deles e não da população Depois vêm cá dizer, diga não a corrupção Não vão conseguir matar todos, todos Eles não vão, não conseguir matar todos, todos Afinal a voz de Deus é a voz do povo Povo, eles não vão, não conseguir matar todos, todos Violação da própria constituição A tal democracia não passa de ilusão De ótica para confundir a opinião pública Não há liberdade de expressão Para essa gente não passamos de carne para canhão A manifestação é para que haja vão Mas a incoerência traz a violência Para um povo que perdeu a paciência E entendeu que não se come promessas Tivemos na verdade uma falsa independência Porque tudo vem de lá E eles tiram de cá Para construir lá E os filhos moram lá A Europa é o plano de reforma da África E eles ainda dizem para nós irmos para o campo Buscar sustento e não reclamarmos tanto Esses discursos já nem me causam espanto Não vão conseguir matar todos, todos Eles não vão, não conseguir matar todos, todos Afinal a voz de Deus é a voz do povo Povo, eles não vão, não conseguir matar todos, todos A gente não vai, não conseguir matar todos, todos Obrigado.